Frumiga Mãe Frumiga Mãe Frumiga Mãe Frumiga Mãe Urso Piot Urso Piot Urso Piot Urso Piot Gato Cártir Gato Cártir Gato Cártir Cártir Hundert Cão Hundert Cão Hundert Cão Hundert Vaca Quir Vaca Quir Vaca Quir Vaca Quir Reposa Reposa River Reposa River Reposa Reposa River Run Frosch Run Rã Froschur Rã Froschur Rã Froschur Cavalo Hester Cavalo Hester Cavalo Hester Cavalo Hester Leão Leão Piao Leon Piao Leão Piao Leão Rato Mousse Rato Mousse Rato Mousse Rato Mús Frumiga Meir Frumiga Meir Urso Piot Urso Piot Gato Cáter Gato Cáter Cão Hunter Cão Hunter Vaca Kir Vaca Kir Reposa Rever Reposa Rever Rã Frosch Rã Frosch Cavalo Hester Cavalo Hester Leão 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 Rato Mús Rato Mús Puerco Svin Puerco Svin Puerco Svin Puerco Svin Puerco Svin Fug Svin Têm coelho Khanina coelho Khanina o Guelho Khanina tigre 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 Jardins lógico Sala de aula Sala de aula Livro Boke Relógio Clurca Relógio Clurca Mesa 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 Cachorro 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 Coelho Cachorro 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 Jardim zlógico. Sala de aula. Sala de aula. Livro. Boke. Relógio. Klöcka. Relógio. Klöcka. Mesa. Scriv porz. Mesa. Scriv porz. Porta. Itnar. Porta. Itnar. Chão. Haith. Chão. Haith. Chão. Haith. Chão. Haith. Flor. Glom. Flor. Glom. Flor. Glom. Glom. Amiga. Vê-nos. Amiga. 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 Vê-nos. Amiga. Lição. Láxia. Lição. Láxia. 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 Gis. Crite. Gis. Crite. Gis. Crite. Gis. Crite. Aluna. Némete. Aluna. Némete. Aluna. Cadeira. Stour. Cadeira. Stour. Cadeira. Stour. Cadeira. Stour. Corp, lícame, corp, lícame, corp, lícame. Mão Cant Mão Cant Mão Cant Mão Cant Dedo Fincor Dedo Fincor Dedo Fincor Dedo Fincor Chão Heith Chão Heith Flor Clon Flor Clon Amiga Benner Amiga Benner Lição Lexia Lição Lexia Gis Crit Gis Crit Aluna Pneumate Aluna Pneumate Cadeira Stole Stole Cadeira Stole Corpo Lícame Corpo Lícame Mão Ant Mão Ant Dedo Fincor 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 Braço Arm Braço Arm Braço Arm Braço Arm Perna Perna Folter Perna Folter Perna Folter Perna Folter Olho 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 Nariz Nariz, neve, nariz, neve, nariz, neve, nariz, neve. Uralya, era, boca, munne. Voka, munne. Pskosu, hauls. Pescoço, hauls. Comida, mater. Comida, matur. Comida, matur. Comida, matur. Carn. Nautaköt. Carn. Nautaköt. Carn. Nautaköt. Brass. Armer. Braço. Armer. Perna. Folter. Perna. Folter. Pé. Folter. Pé. Folter. Olho. 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 MUNNI SKOS HÁLS SKOS HÁLS KUMÍDA MATUR KUMÍDA MATUR GARN NAUTAKÖT GARN NAUTAKÖT BÁN BRUZ PÃO BRUZ PÃO BRUZ PÃO BRUZ DOCES NOME DOCES NOME DOCES NOME DOCES NOME DOCES NOME FRANGO CHÚCLINCOR FRANGO CHÚCLINCOR FRANGO CHÚCLINCOR FRANGO CHÚCLINCOR PAIS FISCUR PAIS FISCUR PAIS FISCUR PAIS FISCUR GILÈA SULTA GILÈA SULTA GILÈA SULTA Zileia Suelta Vetata Karteple Vetata Karteple Vetata Karteple Vetata Karteple Erros Ríscreum Erros Ríscreum Erros Ríscreum Erros Ríscreum Açúcar Seco Açúcar Seco Açúcar Seco Açúcar Seco Água Watt Água Vat Água Vat Água Vat Leite Mjölk Leite Mjölk Leite Mjölk Leite Mjölk Pão Brud 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 Doces Nome Doces Nome Frango Júkling 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 Pæs Fiskur Pæs Fiskur Zileia Sulta Zileia Sulta Batata Açúcar Carte Carte Arroz Carte 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 Leite Mjölk Abrir Open Perdo Perce Ruoka Perce Ruoka Perc Ruoka Vania Koma Vania Vania Koma Vania Vai Fara Vai Fara Vai Fara Vai Fara Veja Leita ut Veja Leita ut Veja Leita ut Veja Leita ut Vejo Céu Vejo Céu Vejo Céu Vejo Céu Ver Horvau Ver Horvau Ver Horvau Ver Horvau Osu Klusta Osu Klusta Osu Klusta Osu Klusta Dizer Céu Dizer Céu Dizer Céu Dizer Céu Dizer Céu Contar Céu Abrir Open Abrir Open Perdo Louca Perdo Louca Céu Venja Dizer Dizer Day Céu Ver Horvau Ver Horvau Osso Clusta Osso Clusta Dizer Saud Dizer Saud Contar Ceia Contar Ceia Sentar Seteia Sentar Seteia 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 Ficar de pé Estanta Ficar de pé Estanta Ficar de pé Estanta Ficar de pé Estanta Inicio Peria Inicio Peria Inicio Peria Inicio Peria Começar Começar Peria Começar Peria Começar Peria Começar Peria De gás. Rinta. Faz. Quera. Faz. Quera. Faz. Quera. Faz. Quera. Socorro. Kjörp. Socorro. Kjörp. Socorro. Kjörp. Socorro. Kjörp. Conhecer. Feit. Conhecer. Feit. Conhecer. Feit. Conhecer. Feit. Faço. Quera. Faço. Quera. Faço. Quera. Faço. Quera. Váder. Têninkar. Váder. Têninkar. Váder. Têninkar. Sentar. Sentar. Sétia. Sentar. Sétia. Ficar de pé. Estanta. Ficar de pé. Estanta. Início. Peria. Início. Peria. Começar. Começar. Peria. Começar. Peria. Digar. Rinca. Digar. Rinca. Faz. Quera. Faz. Quera. Socorro. 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 Kjálp. Conhecer. Veit. Conhecer. Veit. Faço. Gera. Faço. Gera. Váder. Têninkar. Váder. Têninkar. Ferver. Chouva. Ferver. Chouva. Ferver. Chouva. Ferver. Chouva. Açar. Paca. Açar. Paca. Éçar. Fritar. Steckia. Fritar. Steckia. Fritar. Steckia. Fritar. Steckia. Quer. Vicht Cair Vicht Cair Vicht Cair Vicht Tears Hava Tears Hava Tears Hava Tears Hava Comprar Coipa Comprar Coipa Comprar Coipa Comprar Coipa Caminhar Canca Caminhar Canca Caminhar 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 Coch Chleupa Coch Chleupa Coch Chleupa Coch Chleupa Saltar Ochpa Saltar Ochpa Saltar Ochpa Saltar Ochpa Dança 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 Ferver Chouva Açar Baga Açar Baga Fritar Steckia Ker Vilt Ker Vilt Týr Hafa Týr Hafa Kumprar Arthur Týr 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 K yourself Týr 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 Kóh Hlaupa Saltar Hoppa Saltar Hoppa Vensa Thans Vensa Thans Tók Leika Tók Leika Tók Leika Tók Leika Pugás Kripa Pugás Kripa Pugás Kripa Pugás Kripa Cinta 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 Kurtar Skira Kurtar Skira Kurtar Skira Zñar Tejna Tzñar Tejna Zñar Tejna Tóká Snerta Svóru Gráta Svóru Gráta Svóru Gráta Svóru Gráta Gustár Ensog Gustár Ensog Gustár Ensog Gustár Ensog Obrigado Tak Obrigado Tak Obrigado Tak Obrigado Tak Tók Leica Tók Leica Pugás Cripa Pugás Cripa Cantares Sínquia Cantares Sínquia Nadar Sinta Kurtar Skera Kurtar Skera Dzinnar Tekna Dzinnar Tekna Tókar Snerta Tóka Tóka Snerta Svóru Gráta Svóru Gráta Gustár Ensog Gustár Ensog Obrigado Tak Obrigado Tak Tók Conhecer Ehtaste Conhecer Ehtaste Conhecer Conhecer Ehtaste Lavar Tó Lavar Tó Lavar Tó Vista Klæðast Vista Klæðast Vista Klæðast Vista Klæðast Moska Fluga Moska Flugha Mosca Flugha Mosca Flugha Spirar Pitu Spirar Pitu Spirar Pitu Spirar Pitu Par Sturva Paard Sturva Paard Sturva Sturva Mujer Thea Mujer Thea Mujer Thea Mujer Gravata Pinta Gravata Pinta Gravata Pinta Gravata Pinta Viver Leva Viver Leva Viver Leva Viver Leva Depois de After Depois de After Depois de After Depois de After Conhecer Ehtaste Conhecer Ehtaste Lavar Levar 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 Viver Klæðast Viver Klæðast Moska Flugha Moska Flugha Spirar Pít Pít Esperar Pít Pát Sturva Pát Sturva Morrer Thea Morrer Thea Gravata Pinta Pinta Gravata Pinta Viver Leva Viver Leva Depois de After Depois de After Novamente After Novamente After Novamente After Novamente After Por Math Por Math Por Math Por Math Baixa Næður Baixa Næður Baixa Næður Baixa Næður Cedo Estama Cedo Estama Cedo Estama Cedo Estama Agora Nu Agora Nu Agora Nu Fora Fora Ut Fora Ut Fora Ut Fora Ut Muito Muir 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 Quendo Qu Ю Muir 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 त Muir 11 4 A Ao A Ao 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 Novamente After Novamente After Por Meth Por Meth Baixa Nether Baixa Nether Cedo Stamma Cedo Stamma Agora Nu Agora Nu Fora Out Fora Out Muito Muir Muito Muir Quando Quenar Quando Quenar On On Ons Kvar Ons Kvar A Ao 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 E E E E Em E E E Fli 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 Dänkisem Dänkisem Kast Kento 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 Quiluroso, heit. Dos. Cider. Dos. Cider. Dos. Cider. Cider. Grand. Stort. Grand. Stort. Grand. Stort. Grand. Stort. Pkenum. Lítet. Pkenum. Lítet. Pkenum. Lítet. Pkenum. Lítet. Sujo. Ou rente. Sujo. Ou rente. Sujo. Ou rente. Sujo. Ou rente. Em. Em. E. E. Feliz. 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 Legal. Got. Legal. Got. Frio. 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 Kast. Quente. Heit. Quente. Heit. Caloroso. Heit. Caloroso. Heit. Dos. Citer. Dos. Citer. Grand. Stort. Grand. Stort. Pkenum. Lítet. Pkenum. Lítet. Sujo. Ou rente. Ou rente. Sujo. Ou rente. Seco. Firt. Seco. Firt. Seco. Firt. Seco. Firt. Molhado. Pleiter. Molhado. Pleiter. Molhado. Pleiter. Molhado. Pleiter. Velozes. Racht. Velozes. Racht. Velozes. Racht. Velozes. Racht. Lento. Raior. Lento. Raior. Lento. Raior. Lento. Raior. Boa. Got. Boa. Got. Boa. Got. Boa. Cort Mau Stlent Mau Stlent Mau Stlent Mau Stlent Difícil Arvete Difícil Arvete Difícil Arvete Difícil Arvete Fasio Edvald Fasio Edvald Fasio Edvald Fasio Edvald Out Haur Out Haur Out 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 Haur Vashu Lacht Vashu Lacht Vashu Lacht Vashu Lacht Lento 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 Raiur Boa Cote Boa Cote Mau Stlent Mau Stlent Difícil Arvete Difícil Difícil Ervete Fasio Facil Haur Lárt 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 Velho Kámatl Velho Kámatl Velho Kámatl Velho Kámatl Jovem Únker Bobd Fátækur Bobd Fátækur Bobd Fátækur Bobd Fátækur Ríkur 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 Cor. Letro. Verde. Grách. Verde. Grách. Verde. Grách. Verde. Grách. Vermelho. Racht. Vermelho. Racht. Vermelho. Reste Vermelho Reste Amarelo Custe Amarelo Custe Amarelo Custe Amarelo Custe Preto Svarter Preto Svarter Preto Svarter Preto Svarter Longum Lárt Longum Lárt Velho Gamatl Velho Gamatl Jovem Ungur Jovem Ungur Popt Fáttækur Popt Fáttækur Ríkur 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 Cor Liter Cor Liter Verde Crote Verde Crote Vermelho Reste Vermelho Reste Amarelo Custe Amarelo Custe Preto Soarte Preto Soarte Azul Blaur Azul Blaur Azul Blaur Cofinho Cofinho Havrunkers Cofinho Havrunkers Cofinho Havrunkers Cofinho Havrunkers Elefante Fih Ilfante Fih Ilfante Fih Ilfante Fih Bode Keitr Bode Keitr Bode Keitr Pato Ante Pato Ante Pato Ante Serpente Snoker Snoker Serpente Snoker Serpente Snoker Peito Trosti Peito Trosti Peito Trosti Peito Prósti Ombro Ax Ombro Ax Ombro Ax Ombro Ax Púlgar Thumalfingur Púlgar Thumalfingur Púlgar Thumalfingur Púlgar Thumalfingur Vid do pé Tau Vid do pé Tau Vid do pé Tau Vid do pé Tau Azul Blaur Azul Blaur Colfinho Avrunkers Colfinho Avrunkers Elefante Fih Elefante Fih Bode Keiter Bode Keiter Pato 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 Ant Serpente Snocker Serpente Snocker Peito Brösti 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 Ombro Ax Ombro Ax Púlgar Púlgar Thumalfingur Púlgar Þumalfingur Þumalfingur Vid do pé Tau Tau Vid do pé Tau Dente Tone Dente Tone Dente Tone Dente Tone Estômago Mára Estômago Mára Estômago Mára Estômago Mára Shoalho Vie Shoalho Vie Shoalho Vie Shoalho Vie de volta, after, cotovel, olboa, cotovel, olboa, cotovel, olboa, cotovel. olboa, cotovel, olboa, cotovel, 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 olboa, cotovel, 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 cotovel LECNIR Medíquim LECNIR INFERMÈRA CRIÚGRUNAR FRÁINGUR INFERMÈRA CRIÚGRUNAR FRÁINGUR INFERMÈRA CRIÚGRUNAR FRÁINGUR INFERMÈRA CRIÚGRUNAR FRÁINGUR VENTÍSTA TAM LECNIR VENTÍSTA TAM LECNIR VENTÍSTA TAM LECNIR VENTÍSTA TAM LECNIR PROFESSOR CANARY PROFESSOR CANARY PROFESSOR CANARY VENT TUN DENTE TÔN ESTÔMAGO MÁ ESTÔMAGO MÁ JOELHO VE JOELHO VE DE VOLTA AFTER DE VOLTA AFTER COTOVELO OLBOA COTOVELO OLBOA TRÄVAL TRÄVAL STARF TRÄVAL STARF MEDIKUM LÄKNIR MEDIKUM LÄKNIR INFERMÈRA CRIÚGRUNAR FRÁINGUR INFERMÈRA CRIÚGRUNAR FRÁINGUR DENTÍSTA TAM LECNIR DENTÍSTA TAM LECNIR PRÓFESÓR KENARI PRÓFESÓR KENARI POLÍSIÁL LAWREGLUMAþUR POLÍSIÁL LAWREGLUMAþUR POLÍSIÁL LAWREGLUMAþUR POLÍSIÁL LAWREGLUMAþUR VÙRUM ELDIBARTAMAþUR VÙRUM ELDIBARTAMAþUR VÙRUM ELDIBARTAMAþUR VÙRUM Eldi barntagamaður Fumjúja Fjölskylda 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 Bæ Fadir Bæ Fadir Bæ Fadir Pæ Fadir Mæ Múðir Mæ Múðir Mæ Múðir Mæ Múðir País Foratrás País Foratrás País Foratrás País Foratrás Evo Storað Evo Storað Evo Storað Evo Storað Evo 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 Filha Filha Docter Filha Docter Filho Filho Soner Filho Soner Soner Filho Soner Vum Evo Vå Fumjúja Fjölskylda Fjölskylda país, fora atrás, avô, estourado, avô, ama, avô, ama, filha, doutor, filha, doutor, filho, sonor, filha, sonor, tia, franca, tia, franca, tia, franca, Tio, frente, tio, frente, tio, frente, tio, frente, sobrinho, frente, sobrinho, frente, sobrinho, frente, sobrinho. Sobrinho, frente, sobrinha, franca, sobrinha, franca, sobrinha, franca. Bosa, taška. Lapis. Glienter. Lapis. Glienter. Lapis. Glienter. Lápis. Glienter. Régua. 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 Apagador. Stroke leds. Apagador. Stroke leds. Apagador. Stroke leds. Stroke leds. Apagador. Stroke leds. Caderno. Minus book. Caderno. Minus book. Caderno. Minus book. Minus book. Tesouras. Tia. Tesouras. Tesouras. Schaire. Tesouras. Schaire. Schaire. Tia. Franca. Tia. Franca. Tio. Frente. Tio. Frente. Frente. Sobrinho. Frente. Sobrinho. Frente. Sobrinha. Franca. Sobrinha. Franca. Bolsa. Tasca. Bolsa. Tasca. Lápis. Lápis. Clienter. Lápis. Clienter. Régua. Havdinka. Régua. Havdinka. Apagador. Stroke leds. Apagador. Stroke leds. Caderno. Menessbook. Caderno. Menessbook. Tesouras. Schaire. Tesouras. Schaire. Cola. Lime. Cola. Lime. Cola. Lime. Cola. Lime. Café da manhã. Morkunmat. Café da manhã. Morkunmat. Café da manhã. Morkunmat. Café da manhã. Morkunmat. Almoço. How does matter? Almoço. How does matter? Almoço. How does matter? Almoço How does matter? Chantar Kvaltmater Chantar Kvaltmater Chantar Kvaltmater Chantar Kvaltmater Cozinha Altos Cozinha Altos Cozinha Altos Cozinha Altos Carne de porco Svina kvote 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 Pimenta Pimenta Vegetal Vegetal Sandwich Sandwich Darf Caffar Darf Caffar Caffar Darf Caffar Garfo Caffar Cola Lime Cola Lime Café da manhã Morgenmatt Café da manhã Morgenmatt Almoço How does matter Almoço How does matter Chantar Kvaltmattr Chantar Kvaltmattr Cozinha Eltrush Cozinha Eltrush Carne de porco Chvina quede Carne de porco Chvina quede Pimenta Paper Pimenta Paper Vegetal Cranmattr Vegetal Cranmattr Sandwich Samloca Sandwich Samloca Garfo Caffal Gaff Caffal Faca Miif Faca Miif Faca Miif Faca Miif Placa, piscur, placa, piscur. Placa, piscur, 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 piscur. Piscur, 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 piscur. Piscur, piscur, piscur. Piscur, piscur, piscur. Piscur, piscur. Pils, piscur. Pils, piscur. Pils, piscur. Pils, piscur, piscur. Pils, piscur. Pils, piscur. Pils, piscur. Chapeu, chuteiras, joqueta, calça, búcsur, calça, búcsur. Saia, pils, camisa, skerte, bicicleta, redhjór. Bicicleta, redhjór. Bicicleta, redhjór. Bicicleta, redhjór. Futebol. 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 Ranshok Sgaz Koma Sgaz Koma Sgaz Koma Sgaz Koma Terminar Klaura Terminar Klaura Terminar Klaura Terminar Klaura Ponto Penta 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 Ensinar Kena Ensinar Kena Ensinar Kena Ensinar Kena Aprender Leira Aprender Leira Aprender Leira Aprender Leira Pergunta Pergunte Speria Pergunte Speria Pergunte Speria Pergunte Pregunte Speria Futebolta Voleibol Black Voleibol Black Estud Ransok Estud Ransok Chegar Coma Chegar Coma Terminar Clara Terminar Clara Ponto Penta Penta Ensinar Cana Ensinar Cana Aprender Leira Aprender Leira Pergunte Esperia Pergunte Esperia Responda Suáraz Responda Suáraz Responda Suáraz Responda Suáraz Ler 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 Falar Tal Fal Fal Tal Falar Tal Falar Tal 말씀 Conversa, tala, conversa, tala, conversa, tala. Escrever, escreva, pensar, recursa, pensar, recursa, pensar, recursa, pensar, recursa. Pensar Ruxa Compreendo Skilia Compreendo Skilia Compreendo Skilia Compreendo Skilia Elogio Lof Elogio Lof Elogio Lof Elogio Lof Descansar Kvilt Descansar Kvilt Descansar Kvilt Descansar Kvilt Experimentar Treino Experimentares Treino Experimentares Treino Experimentares Treino Responda Swarath Responda Swarath Ler Leza Ler Falar Tala Falar Tala Conversa Tala Conversa Tala Escrever Escreva Escrever Escreva Pensar Pensar Huxa Pensar Huxa Compreendo Skilia Compreendo Skilia Elogio Lof Elogio Lof Descansar Kvilt Descansar Kvilt Experimentar Treino Experimentares Treino Usar Nota Usar Nota Usar Nota Usar Nota Enel Rincos Enel Rincos Enel Rincos Enel Rincos Cozinar Elta Cozinar Elta Cozinar Elta Cozinar Elta Costuleta Høkva Costuleta Høkva Costuleta Høkva Costuleta Høkva Prinsir Kviltla Prinsir Kviltla Preenchir Fettla Preenchir Fettla Bebida Trekkur Bebida Trekkur Bebida Trekkur Bebida Trekkur Comer Porta comer, porda precisar, serve precisar, serve contagem, telha contagem, telha contagem, telha contagem, telha pagar, porca pagar, porca pagar, porca pagar, porca usar nota usar nota anel ringur anel ringur kusinar elda kusinar elda kustuleta höggva kusinar höggva prinsir fytla prinsir fytla bubida drykur bubida drykur comer comer porda comer porda precisar serve precisar serve contagem telha contagem telha porda porda PEGAR PORCA PEGAR mudança PRETINQUE mudança PRETINQUE mudança PRETINQUE mudança PRETINQUE der queva der queva der queva der queva pegue sal pegue sal pegue sal pegue fao pedir emprestado launa pedir emprestado launa pedir emprestado launa pedir emprestado launa vender célia vender célia vender Célia Vender Célia Apreciar Nota Apreciar Nota Apreciar Nota Apreciar Nota Pintura Mola Pintura Maula Pintura Maula Pintura Maula Convite Beuda Convite Beuda Convite Beuda Convite Beuda Encontrar Venha Encontrar Venha Encontrar Venha Encontrar Venha Puxar Traga Puxar Traga Puxar, traga, puxar, traga, mudança, pretinque, mudança, pretinque, dar, queva, dar, queva, pegue, Fáu, pegue, Fáu, pedir emprestado, launa, pedir emprestado, launa, vender, célia, vender, célia, apreciar, Nota, apreciar, Nota, pintura, maula, pintura, maula, convite, peuda, convite, peuda, Encontrar, cenna, encontrar, cenna, puxar, traga, puxar, traga, empurrar, ita, empurrar, ita, empurrar, ita, Empurrar, ita, leva, taca, leva, taca, leva, taca, pausa, preota, pausa, preota, pausa, preota, pausa, Preota, interruptor, 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 skifta, interruptor, skifta, interruptor, skifta, TURNEM, VIRAR, TINHOA, VIRAR, TINHOA, SÊGUE, FI-L-CA, SÊGUE, FI-L-CA, SÊGUE, FI-L-CA, SÊGUE, Fylkja Gritar Roupa Gritar Roupa Gritar Roupa Gritar Roupa Sentir Finst Sentir Finst Sentir Finst Sentir Finst Com licença Aufsagen Com licença Aufsagen Com licença Com licença Aufsagen Esperança Voon Esperança Voon Esperança Voon Esperança Voon Empurrar Ita Empurrar Ita Leva Taga Leva Taga Pausa Priota Pausa Priota Interrupt Interruptor Skiften Interruptor Skiften Virar Strua Virar Strua Segue Fede Seg Demonstor Taga 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 Sentir. Finst. Com licença. Afsagün. Com licença. Afsagün. Esperança. Võn. Esperança. Võn. Preocupação. Auhekür. Preocupação. Auhekür. Preocupação. Auhekür. Preocupação. Auhekür. Amor. Aust. Amor. Aust. Amor. Aust. Amor. Aust. Ódio. Rata. Ódio. Rata. Ódio. Rata. Ódio. Rata. Sorriso. Brox. Sorriso. Brox. Sorriso. Sorriso. Brox. Rýr. Rír. Kláttur. Rír. Rýr. Kláttur. Rýr. Kláttur. Rýr. Drúrmýr. Sova. Durmýr. Sova. Durmýr. Sova. Sova, dormir, sova, sonho, tremer, sonho, tremer, sonho, tremer, verifica, atuga, verifica, atuga, verifica. Verifica, atuga, verifica, atuga, skova, pusta, skova, pusta, skova, pusta, dirigir, queira, dirigir, queira. Dirigir, queira, dirigir, queira. Preocupação, ao recur, preocupação, ao recur, amor, aus, amor, aus, ódio. Rata, odio, rata, sorriso, bros, sorriso, bros, rir, cláudr, rir, cláudr. Dormir, sova, dormir, sova, sonho, tremer, sonho, tremer, verifica, atuga, verifica, atuga, Escova, pusta, skova, pusta, skova, pusta, dirigir, queira. Dirigir, queira, visita, visita, visita. Trabalhos, venha, trabalhos, venha. Mat, mat, treba, mat, treba, mat, treba. Mente, halta. Mente, halta. Mente, halta. Mente, halta. Senhora, senhorita. Uncfru. Senhorita. Uncfru. Senhorita. Uncfru. Escolher. Velha. Velha. Escolher. Velha. Escolher. Velha. Culcar. Setia. Culcar. Setia. Culcar. Setia. Culcar. Sétia. Passar. Para Frampeau. Passar. Para Frampeau. Passar. Para Frampeau. Para Frampeau. Exposição. Sina. Exposição. Sina. Exposição. Sina. Exposição Sina Conjunto Serte Conjunto Serte Conjunto Serte Conjunto Serte Visita Hemseca Visita Hemseca Trabalhos Venna Trabalhos Venna Mate Trepa Mate Trepa Manter Halta Manter Halta Senhorita Uncfru Senhorita Uncfru Escolher Velha Escolher Velha Colocar Sete Colocar Sete Passar Para Para Frampiau Passar Para Frampiau Exposição Sina Exposição Sina Conjunto Sete Conjunto Sete Transportar Berra Transportar Berra Transportar Berra Transportar Berra Enviar Postos Enviar Postos Enviar Postos Enviar Postos Mandar Santa Mandar Santa Mandar Santa Mandar Santa Mudir Fletia Mudir Fletia Mudir Fletia Mudir Fletia Fletia Töl Fick Töl Fick Töl Fick Töl Aguarde Halta Aguarde Halta Aguarde Halta Aguarde Halta Outono Fatla Outono Fatla Utonum Fatla Utonum Fatla Golp Plausa Golp Plausa Golp Plausa Golp Plausa Crescer Vaxa Crescer Vaxa Crescer Vaxa Crescer Vaxa Castanho Prut Castanho Prut Castanho Bruto Castanho Bruto Transportar Perra Transportar Perra Enviar Pôster Enviar Pôster Mandar Santa Mandar Santa Mover Fletia Mover Fletia Fique Tôl Fique Tôl Aguarde Halta Aguarde Halta Otono Fatla Otono Fatla Golpe Plausa Golpe Plausa Cresceres Vaxa Cresceres Vaxa Castanho Bruto Bruto Castanho Bruto Cinzento Graur Cinzento Graur Cinzento Graur Cinzento Graur Rocha 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 Fiole Rocha Fiole Rocha Fiole Plata Sentindo-me Telfenic Sentindo-me Telfenic Sentindo-me Telfenic Bravo Raider Bravo Rainer Triste Táper Triste Táper Triste Táper Triste Táper Desculpa Clima weather, clima, weather, clima, weather, clima, weather, ventoso, place, ventoso, place, ventoso, place. Nublado, esquias, nublado, esquias, nublado, esquias, nublado, esquias. Azidar, sur, azidar, sur, azidar, sur. Cinzento, graur, cinzento, graur. Rocha, fioul aplaute, rocha, fioul aplaute. Sentindo-me, telefonic, sentindo-me, telefonic, bravo, raider, bravo, raider, triste, tapper, triste, tapper, desculpa. Ferequemde, desculpa. Ferequemde, clima, weather, clima, weather, ventoso, place, ventoso, place. Nublado, esquias, nublado, esquias, nublado, esquias. Azidar, sur, azidar, sur. Solgav, soltur, solgav, soltur, amarbo. Petr, amarbo. Petr, amarbo. Petr, amarbo. Petr, sozinho. En. sozinho. En. Lindum. Fatiach. Lindum. Fatiach. Lindum. Fatta. Lindum. Fatta. Fatyah 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 Feiyu Lyokht Feiyu Lyokht Feiyu Lyokht Konfam Svankur Konfam Svankur Konfam Svankur Konfam Svankur Seiyu Fyldur Seiyu Fyldur Seiyu Fyldur Seiyu Fyldur Karu Dist Karu Dist Karu Dist Karu Dist Veratu Veratu Oltir Veratu Oltir Veratu Oltir Veratu Oltir Solgav 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 Amarbo Petr Amarbo Petr Sozinho En Sozinho En Lindo Fatyah Lindo Fatyah Bonita Fatyah 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 Feiyu Ljótt Feiyu Ljótt Konfam Svankur Konfam Svankur Seiyu Fyldur Fyldur Cheio Fyldur Karu Dist Karu Dist Baratu Oltir Baratu Oltir Ausente Fyldur Ausente Ausente Fyervarante Ausente Fyervarante Ausente Fyervarante Present Tilstadar Present Tilstadar Present Tilstadar Present Tilstadar Hotem Froupast Rapidum Floatur Rapidum Floatur Rapidum Floatur Rápido Flöter Certo Reete Certo Reete Certo Reete Certo Reete Volta Umfer Volta Umfer Volta Volta Umfer Volta Umfer Eu vou Itla Eu vou Itla Eu vou Itla Eu vou Itla Doente Veikur Doente Veikur Doente Veikur Doente Veikur Somente Para Somente Para Somente Para 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 Seguro Lerugt Seguro 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 Erugt Ausente Fervorante Ausente Fervorante Present Present Tilstaðar Present Tilstaðar Ótím Frápæst Ótím Frápæst Rápido Rápido Flóter Rápido Flóter Certo Rékt Certo Rékt Certo Volta Umfer Volta Umfer Eu vou Itla Duent Veigur Duent Veigur Soment Para Soment Para Suguru Urugt Seguro Urugt Conced Fechtur Conced Fechtur Conced Fechtur Conced Fechtur Grosso Fecht Grosso Fecht Grosso Fechtur 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 Fraco Veicor Fraco Veicor Forte Sterco Forte Sterco Forte Sterco Forte Sterco Ambos Paide Ambos Paide Ambos Paide Ambos Paide Através Eve Através Eve Através Eve Através Eve Por aí E cring Por aí E cring Por aí E cring Por aí E cring Para trás After all back 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 Atrás Alpaque vez, atrás, alpaque vez, atrás, alpaque vez, com sede, festor, com sede, festor, grosso, certe, grosso, certe. Finum, zimt, finum, zimt, fracum, veicur, fracum, veicur, forte, estercos, forte, estercos, ambos, paide, ambos, Paide, através, ever, através, ever, por aí, e crinque, por aí, e crinque, para trás, Aftur á bac, para trás, aftur á bac, atrás, á bac við, atrás, á bac við, talvis, Talvez, kanski, talvez, kanski, nunca, aldrei, nunca, aldrei, nunca, aldrei, nunca, aldrei, nunca, Altre, bestands, alveg, bestands, alveg, bestands, alveg, juntos, saman, juntos, saman, juntos, Sáman, juntos, saman, juntos, saman, antes, alder, antes, alder, antes, alder, sempre, Aftur á zu, sempre, thereafter, sempre, aftur ác. Sempre. Altaf. Entra. Álmissli. Entra. Álmissli. Entra. Álmissli. Devaixu. Untar. Devaixu. Untar. Devaixu. Untar. Devaixu. Untar. Até. Sartel. Até. Sartel. Até. Sartel. Com. Metz. Com. Metz. Com. Metz. Com. Metz. Talvez. Kanski. Talvez. Kanski. Nunca. Altre. Nunca. Altre. Bastante. Bastante. Alveje. Bastante. Alveje. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Antes. Outer. Antes. Outer. Sempre. Sempre. Altaf. Sempre. Altaf. Entr. Ao metli. Entr. Ao metli. Devaixu. Untar. Devaixu. Untar. Etti. Zarteil. Etti. Zarteil. Con. Metz. Con. Metzi. Obrigado.